Leitura do livro Gênesis Depois que o homem comeu a fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi Disse-lhe o Senhor Deus, e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer Adão disse, a mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi Deus, eu comi Disse o Senhor Deus a mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu A serpente enganou-me e eu comi Então o Senhor Deus disse a serpente Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens Racejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida Porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e a dela Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus